Sistema adotado pela nova empresa gera dúvidas de usuários do transporte coletivo em Porto Velho, olha só. Tá uma falta de informação porque nós não sabemos qual é o olho que pega, quem te pega. Ele vem na metade e não tá seguindo direto pra vir até o centro, né? Aí tem que parar e ficar esperando outro do mesmo jeito. Aí pega, paga, depois paga de novo pra acabar de chegar a montar. Aí isso aí tá cada vez mais pesado pra nós, né? Mas não se cria, não se muda o itinerário do dia pra noite sem a população saber pra onde vai. Nós só temos transporte daqui até na mamarada, da mamarada pra lá que se vire, que vai de bicicleta, de carroça, de burro, tudo, porque não tem transporte. Nossa equipe entrou em contato com o secretário de Trânsito do município, Nilton Kisne, para saber como está a situação do transporte coletivo. Hoje os ônibus já estão todos aqui. O que nós estamos é implementando as linhas, dependendo da parte da empresa, a questão de contratação de mão de obra, devido a alguns que tá previsto na CLT, nas leis trabalhistas. Então, essa dificuldade na contratação devido a ter os exames especiais, principalmente para os motoristas. Porém, no implemento dessas ações, nós temos a previsão de rotas. Segundo o secretário de Trânsito, hoje cerca de oito ônibus começaram a rodar, dando um total de aproximadamente 50 ônibus circulando na cidade. Sobre as rotas, hoje o fluxo que nós temos, as linhas expressas têm tempo de linha em torno de uma hora, uma hora e dez, e elas utilizam até três ônibus. Então, nós temos aí uma espera, nesse momento, próximo de em torno de 20 minutos. As linhas que são coletoras, o fluxo dela é de 45 minutos, existindo dois ônibus atendendo, ou seja, também próximo de 20 minutos. Newton Kisney ainda explicou sobre o aplicativo CitaMob. Segundo ele, é possível buscar as informações das rotas e horários no site da Centran. Mas o aplicativo é bem mais prático e explicativo, mostrando como traçar a rota para quem não sabe chegar até o local de destino, horários e outras possibilidades. É uma ferramenta que vai melhorar a capacitação e a mobilidade para entender todo esse sistema. Apesar de uma boa parte da população ainda não ter conhecimento desse aplicativo, o seu adenor de Souza usou e aprovou. Segundo ele, assim fica bem mais fácil de pegar ônibus. Eu vim de lá da imigrante com a Farquá. Peguei no horário certo, no exato momento que eu planejei para pegar ônibus, eu peguei. Aí eu vim para cá, cheguei aqui, fiquei olhando aqui, monitorando o cristal da lama. Faltava 20 minutos, desde 20 minutos ele chegou. Fui lá, quando fui para sair também, olhei lá, estava para sair, eu fui lá, peguei, não demorei. O secretário afirma que apesar da empresa ter começado a circular na data antes do previsto, os trabalhos para atender toda a população não param. E a secretaria busca por melhorias para os usuários do transporte coletivo. São dois pontos principais. A primeira é a credibilidade do sistema, existindo desses ônibus, não para atenderem apenas os horários de pico, mas sim durante todo o processo. E além da credibilidade, essa mobilidade através da integração, sem a necessidade de fazer percursos a mais daqueles que sejam o destino principal. Olha gente, apesar da população já não ter mais paciência sobre a questão do transporte coletivo aqui em Porto Velho, é importante que a gente destaque que é uma empresa nova, nem todos os ônibus estão circulando, estão dentro do prazo, nem todos os trabalhadores estão contratados, existe aí o obstáculo, mas é bom que a gente deixe para fazer um julgamento depois que todo o serviço estiver 100%. E aí a gente vai saber se realmente essa nova contratação fez a diferença para Porto Velho e se fez a diferença para aqueles que realmente precisam do serviço público, do serviço coletivo, do transporte coletivo público. Então vamos aguardar que toda a frota esteja disponível para a população e a gente sim faz uma avaliação. Lembrando que você pode ver as rotas e ter mais informações sobre os ônibus que estão circulando aqui em Porto Velho no site da Centran, centran.portovelho.ro.gov.br.